Olá, querido tuto! Preciso te contar uma coisa. Estão rolando aí, ó, vários fake news sobre o coronavírus da China em animais. E você precisa saber a verdade assistindo esse vídeo. Eu li uma reportagem na China que ela fala exatamente isso. Curta esse vídeo, se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui do lado e compartilha pra todos os tutores saberem o que realmente é o coronavírus da China. Existem vários tipos de coronavírus nos animais e eles tendem a ser bem específicos. Como assim bem específicos? Eles são assim, cavalo é o de cavalo, o de boi é o de boi, o de porco é o de porco, galinha é de galinha. E você sabia que até as baleias tem coronavírus? Esse coronavírus da China foi rastreado e descobriram que ele veio de um comércio de animais na China. E provavelmente veio do morcego, porque o morcego ele é um reservatório do coronavírus. Só que ele não fica doente e ele pode sim contaminar os humanos. Só dessa forma que esse coronavírus se tornou uma zoonose. Mas eles não sabem se veio por alimentar do morcego, que lá na China eles comem o morcego, ou se teve algum outro hospedeiro intermediário no meio dessa transmissão. Como veio do morcego, é importante lembrar que se você vê o morcego, não mexe nele. E quem trabalha com o morcego sempre tem as precauções, né? Sempre usar luva, inclusive pra não ter mordedura, que existe uma outra doença que se chama raiva, que também é de muita importância e é transmitida por morcegos. Essa é a terceira epidemia do coronavírus e eu vou pedir o virologista pra explicar pra você o nome das três. Não, vou deixar o vídeo do virologista falar, porque vai que eu faço errado, o nome de viro está doido. SARS, 2002. MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, em 2012. E esse novo agora, em 2019, na China. O vírus anterior, que é o SARS, ele tinha mortalidade muito mais alta. 11% das pessoas morriam. E o de agora, só 2% das pessoas contaminadas morrem. Só que ele é transmitido de uma pessoa pra outra com muito mais facilidade. Por isso que está esse caos todo. E pra pessoa ficar contaminada, ela tem que ter contato com alguma pessoa doente. Não tem coronavírus zoonótico que se transmita pelos clássicos produtos de origem animal. Isso é importante frisar. Por exemplo, coronavírus bovino infecta bovinos. Algumas pessoas consomem bovinos. Mas não vai se transmitir porque ele não é zoonótico. Galinhas. Algumas pessoas consomem galinhas. Galinhas tem o seu próprio coronavírus, que é o vírus da bronquite infecciosa das galinhas. Mas não se transmite pra humanos. Então, não tem risco de adquirir um coronavírus consumindo carne de gaves, de suínos, de bovinos, por exemplo. Nos cães, existem dois tipos de coronavírus. Um coronavírus que dá o sintoma gastrointestinal, que é o vômito e a diarreia. E o outro que é o sintoma respiratório, que faz parte da doença que a gente fala tosse dos canis. E nos gatos, eles fazem parte da doença que chama peritonite infecciosa felina. Olha a notícia aí. E aí? Com tudo isso que eu te falei, é fake ou é verdade? É fake. Então agora você já sabe. Cães e gatos não pegam o coronavírus da China. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado que o seu cachorrinho não vai trazer nenhum problema pra você. Mas como você viu anteriormente, que eu já falei, eles podem ter o coronavírus sim. Mas é específico para cada espécie. Então se liga no próximo vídeo, que vai ser a série das doenças que a vacina V8 e V10 protegem. E olha só que legal, dentro dessas vacinas, tem a proteção contra o coronavírus. Olha que beleza! Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e lambejos! Tchau! 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 Tchau!